Pronto, vamos terminar essa missão hoje, não é possível, pô. Entregar livro, pô. Por que eu quero entregar livro? Tem missão rápida ali. Vamos terminar isso aqui, vamos terminar. Não, não quero reportar pra ele, não. Conclusão final, pô. Onde é? Ah, tem que esperar até amanhã, no dia seguinte? Que isso? Trágica, hein? Eu reporto, depois eu reporto ali, né? Não penso que não é que tá fazendo alguma omissão. Não, vamos concluir isso aqui. Vamos lá pra casa de Char. O tio-tia tava lá na água. Quem é aquele cara ali? Ah, sei quem é ele. É o cara da medicina aí, o médico. Dr. Baijiu, é meu pai vai ser... Você não precisa se preocupar muito. Você precisa tomar a medicina prescribida todos os dias, e uma recuperação completa vai levar, pelo menos, dois ou três anos. É bom que nós caímos com isso em tempo. Lembre de ter bastante restaura e evitar se desexertar enquanto você recupera A gente tinha que entrar no barco agora Muito obrigado Peguei Você está aqui também? Obrigado por tudo que você fez para resolver essa situação Você está melhor? Sim, a exaustação parece ter ido E minha mente está se tornando mais claramente Acontece, parece que escolher o tianxu seu sucesso não é tão importante Ei, Yelang Minha trabalho está em geral, então eu pensei que vou levar um minuto para ver aqui O processo de avaliação vem ao fim aqui, Uncle Tien Em minha opinião, Zhe Yi não é suitable para a posição Mas, Chen Wei e Minguo, ambos têm potencial Você tem minha gratidão As pessoas podem mudar suas loyalties facilmente Eu sempre conheço isso Mas, quando isso acontece, ainda é uma experiência dismal É só Pai Man? Ou é o Uncle Tien não tão surpreso? É vivido, né? Não desculpe, Uncle Tien Ele não deveria ter me convidado como assessor Se não tem dúvida, Zhe Yi Normalmente, o Yui Hai pavillon Seria responsável por assessor os candidatos Não é isso, Uncle Tien? Sim, para ser honesto Eu queria confiar ele Mas eu tenho que ser responsável com a posição de Tien Xiu Quando eu primeiro conheci a Juri Eu perguntei se ele tinha me aproximado com uma agenda hidden Então, eu investiguei ele Eu concluí que ele não tinha mais motivos Ele só me viu como um amigo de pesca E, no final, ele mudou Mas, quando começou? Eu nunca tive nenhum plano para recomendar ele direto Mas eu sempre tentava dar ele a chance de competir em um campo de jogadores A origem da família e a fama significam tudo para muitas pessoas Mas eu não me atingi grande importância a eles Eu não tive nenhuma reputação para falar quando eu primeiro became Tien Xiu Eu perguntei em Ganyu's assistência em todas as coisas O que eu realmente admiro sobre Juri Foi sua inteligência e resistência Eu tenho que admitir que ele é um cara inteligente E muito cautioso A intel sugere que o Fatui o viu como um risco muito baixo Mas Juri foi ainda extremamente careful com o poison Ele escolhe esse tipo de líquor de Xinhue Kiosk Porque o fio de fio de fio E ele escolheu até o fatui de fio E ele escolheu até o fatui de fio E ele escolheu até a guarda Antes de entregá-lo Ele também instalou um secretão Comparpente no pão de pão Para guardar o poison As a quantidade de líquor de líquor Ele deslizou o pot Comparpente no pão de líquor Depois, também encontramos que ele tinha um antidote Antes de tomar antibiótico Antibiótico Ok Como está o jurídico agora? Está escondido em algum lugar Porque ela não escondeu ele Ela está sentindo em um cilindro Como a Yenfei diz Todo mundo que rompe a lei Tem que pagar o preço Mas ainda Ele está cooperando Ele não deixou minha oferta Para atingir um acordo Deve ter certeza Que há muitos guardas Para manter ele seguro De qualquer coisa que o fatui Poder estar planejando Um acordo? Isso tem a ver com o que você disse Quando o arrestou? E o que você disse, né? Sim O jurídico não é o que eu estou interessada Se ele fosse tão longe como este Eu teria mandado o caso Para as minhas subordinadas Assim que eu percebi Mas, uma vez que o fatui Ficou envolvido As coisas Ficou muito mais interessantes Eu pensava que eu poderia ter a chance De encontrar um grande peixe Bem, você? Quanto Infelizmente Ele deslizou o cilindro No último segundo Ah, então por isso que batei Ficou com o fatui Pai Man não entende Jurei Jurei Colludo com o fatui Para tentar segurar O posicionamento de Tienxu Ou Para dizer que o outro lado O fatui O fatui Procure para interferir No tienxu Procure Com o fatui E usupov E uma declaração Com o fatui Poderíamos que continuasse A confeição A confeição Também Poderíamos O fatui E usupov Com o fatui Então esse é o seu plano Eu tenho que perguntar, Yellon Do you have any desire to take over the position of Tianshu yourself? I remember you showed some interest a few days ago at Yanshang Tea House. In my estimation, you are more than competent. Oh, that. I was obviously joking. I prefer my current life. There's danger and there's excitement. Although it'd still be a behind-the-scenes role, as Tianshu, I wouldn't have the chance to get involved in anything truly clandestine or face any real danger. Ah, alright. I'm done here. Time for me to go. I'm heading off again in a few days and I still have to prepare. Where are you off to this time? As you might have guessed, it's for me to know when you find out. But I'm sure if you keep going as you are, getting yourselves involved in other people's business all the time, you're sure to get caught up in another misadventure before too long. Maybe I'll see you in the next time, Danger, Beckham. Until then, keep your wits about you. A lot of people are watching you for a lot of reasons. If you have any more questions, just ask Uncle Tianshu. After the recent turn of events, I'd say he owes you one, wouldn't you? You're not familiar with it. I'm not familiar with it. A post is calculated. Now I can play cards with him. But I'm not playing cards with him. No. A post is calculated. Oh, that's what I'm going to do next. I think it was quick. I've just been doing for after 10 years. I've only got one of 3 million. No. I've only finished lessons. Oh, yeah. Isso não é danço por aí, né?